Bom dia, pessoal! Tô gravando aqui de casa, vou falar sobre um tema importantíssimo, tá? É o único tempo livre que eu tenho, é agora, antes de ir trabalhar. E quero falar sobre diarreia com sangue. Tem muitas perguntas aqui no canal, tá? Sobre diarreia com sangue. O que é que pode ser uma diarreia com sangue e o que fazer? Tá? Primeiramente, carteirinha de vacinação. Por que a carteirinha de vacinação é tão importante no quadro de diarreia com sangue? Por conta da parvovirose, que é uma virose que causa diarreia com sangue, vômitos. É uma virose. Então, o animal tem que estar altamente protegido. São as três doses contra a parvovirose, entre outras viroses. Quinze dias após a terceira dose é que o cão tá protegido. E a quarta dose é uma dose de reforço. E todo ano tem que ser repetida essa vacina. Então, tanto com essa carteirinha de vacinação em dia, com todas as vacinas importadas, carimbadas por um profissional médico veterinário, quem chegou aqui foi meu outro cão, a Safira. A minha labradona é Safi. Mas ela é muito grandona, não sei se vai dar pra aparecer. Sabe aqui, Safi? Então, pessoal, é o seguinte. Primeira coisa é isso, porque a gente descarta uma virose. O que é que pode mais ser, tá? Pode ser corpo estranho? Pode, pode sim. O animal tem ingerido algum corpo estranho. Alguns tipos de veneno também causam diarreia. E uma gastroenterite. Deixa eu filmar pra ver se vocês veem nela aqui, Safi. Então, assim, tem as gastroenterites, tá? Que são mais ou menos rapidamente resolvidas. Depende do profissional médico veterinário que você vai aí escolher. Se for um profissional ágil, que queira resolver rápido o problema, ele vai ter condutas, vai ter protocolos específicos que vai agir rápido. Tanto se for a pavovirose que tem exames que são detectados em 10, 20 minutos pra descobrir se é a pavovirose. Entre outros, o animal vai ter que fazer hemograma bioquímico pra ver toda a situação do animal. Geralmente requer uma hidratação dessa situação aí. E um antiemorrágico, né? Que nas clínicas veterinárias, os antiemorrágicos são eficazes imediatamente. Então, uma diarreia com sangue é uma hemorragia. É, imagine só... Aí, um cãozinho não fala, né? Imagine só você aí de casa começar a ter diarreia com sangue. É de entrar em pânico. É uma hemorragia. Num animalzinho desse aqui não é diferente, tá? Então, é uma hemorragia. Então, a causa são várias. Primeiramente, descartar a virose. Porque se der positivo pra essa virose e não tiver carteirinha de vacinação, ah, eu perdi, tem obrigatoriedade de fazer o exame. É o protocolo correto. Descartou a pavovirose, vamos pras outras opções, né? Corpo estranho, gastroenterite, tá? E por aí vai. Um bom profissional vai saber diagnosticar. E através de evidências, que são os exames, vai entrar com o protocolo certo. Os médicos todos só vão entrar com o protocolo exato após os exames de diagnóstico, tá? Pode ser um problema hepático, pode, tá? Pode ser um problema generalizado, sim. Mas, a diarreia com sangue, ela é proveniente do trato gastrointestinal inferior, tá? Inferior. Então, é algo gravíssimo. É caso, sim, pra emergência. Não tem como tratar em casa. Ah, vou fazer isso, os entendidos aí. Vou levar num balcão de loja agropecuária. Vão me indicar alguma coisa. E você só vai prorrogando o pior a acontecer. E muitas vezes, quando chega no médico veterinário, no profissional, que ele realiza os exames e vê, muitas vezes já é tarde demais. Certo? Então, por isso que é tão importante correr o mais rápido possível. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre envenenamento. Envenenamento principalmente em gatos que não são castrados. Então, fique ligado aqui no nosso canal, tá? Ative o sininho, deixe seu like e inscrevam-se. Que vem muitas novidades por aí. Tchau. Tchau. Tchau.